Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste E bom, tropa, pra você bem que é fã aí da base pirâmide, né tropa? Venho trazendo novamente aí, galera, um novo jeito de construir a base pirâmide, né galera? Pra quem sabe, né tropa, que joga Leste há um tempo, mexeram na atualização, né galera? Depois da atualização não teve como mais você colocar, fazer base pirâmide, né tropa? Porque não dá pra você colocar mais aquele roof de canto, né, em cima da fundação, tá bom? Vou usar aqui meu blueprint, tropa, que eu tenho salvo já as fundações, parede dupla, tá? Porque senão eu tenho que fabricar aquilo aí, eu tenho que fazer, tipo o show aí demora pra caramba Ó galera, lembrando, você tem que colocar ela meia alta assim, tá tropa? Não precisa ser muito alta, mas tem que ser pelo menos dessa altura assim, tá bom? Colocar o gabinete rapidinho, eu vou explicar pra vocês, galera, pra quem não tem o meu ID, tá? Tô mostrando aqui no vídeo pra vocês, tá? Então para o vídeo e copia o ID Aí você pode pegar esse blueprint aqui dessas fundações, tá galera? Isso aqui é só pra... você pode fazer aí no seu servidor também, você entra lá e salva no seu próprio blueprint, tá? Aqui galera, aqui vocês podem ver que não dá mais, depois da atualização, não dá mais pra você colocar Esse roof aqui, ó, essa cantoneira aqui em cima, né galera? Em cima da fundação Mas se você colocar um teto, ó, aí você já vai conseguir Quer ver, ó? Aí aqui você já vai conseguir, tá vendo, ó? Você já deve estar entendendo por que tem que ter a fundação alta, né galera? Então aqui, ó, eu vou explicar pra vocês, galera, vou descer aqui Vou quebrar essa fundação, vou colocar uma outra aqui de guia Pra mim não precisar de puxar a nova fundação de novo, né? Não precisar de fazer duplo de novo Deixa eu quebrar essa outra aqui agora Vou colocar essa outra nessa mesma altura aqui, ó Lembrando, pra você que é novo no jogo e não sabe Quando você vai colocar a fundação, aparece do lado ali, ó É, um negocinho escrito básico, tá? Você aperta ali e a fundação aguda uma na outra, tá bom? É assim que você faz base bunker, né? Pra quem não sabe Aí galera, tá vendo? Colocou o teto ali, ó Pronto, aí você vai conseguir colocar aquele roof de canto aqui, tá bom? É por isso que você tem que fazer essa fundação alta aí, tá? Deixa eu colocar de novo a fundação alta aqui Porque a base pirâmide não vai ser tão pequenininha assim, galera Ela vai ser mais alta, né? Maior, né? Beleza? Que agora vamos construir as paredes Lembrando, galera, que você quer uma base pra solo ou duo, tá, tropa? Dá pra, se você fizer ela com quatro fundações Quatro fundações, quatro fundações Ela vai se... Latina, não deixa eu tirar essa fundação pra Tinovski Bom, galera, então é isso, ó Vou fazer aqui pra vocês Se você quiser fazer uma base pra squad, galera A base pirâmide pra squad, é só você colocar quatro fundações, tá? Aí você faz a parede dupla normal Do jeito que tá aqui, tá, galera? Só que, no caso, em vez de ser uma fundação ali no meio Vai ser duas Quatro, né? No caso, dois por dois, né? O que você vai colocar? É bom colocar a parede... É, porta dupla, tá? Senão, na hora que você colocar as forjas ali no meio Vai ficar bugando, né? Seu personagem vai ficar entrando no meio da fundação dupla ali Então sempre coloca a porta dupla, tá, galera? Não porta simples É, outra coisa Aqui nos cantos também, ó Não precisa colocar roof, tá? Só parede Aqui também você vai colocar parede normal O roof, né? No meio e nos cantos você não precisa colocar roof, tá? Até porque se o cara vai dar o lado contrário do roof Você não vai adiantar nada É só um roof pra você upar, né? Esqueci da porta ali, já vou colocar Ah, não, é a porta aqui, ó Não, é aqui mesmo a porta, né? É o lado contrário, é aqui, ó Você vai colocar uma porta Lembrando, galera, que a base normal As portas você sempre coloca no canto, né? Ou, no caso, no canto aqui da esquerda Ou no outro canto ali da direita, né? No caso da base pirâmide Você tem que colocar a porta no meio, tá? No meio da base É, eu sempre faço base pirâmide, galera Parei dupla agora Por quê? Porque a base pirâmide já tem um problema sério de portas, né? Tropou, ou seja, poucas portas, né? Então é por isso que você tem que fazer base pirâmide E sempre parei de dupla, tá? Aqui também, galera Sempre tem que cuidar pra ficar a fundação certinho, ó Se você colocar a fundação errada Grudada uma na outra que engota aqui, ó Tá vendo, ó Quase dá pra passar um personagem aqui, ó E o cara coloca bomba lá dentro da base Então você tem que tomar muito cuidado Colocar sempre certinho, ó Sempre a mesma É seguindo aí uma fundação com a outra, tá? A mesma distância uma com a outra Não colocar errado Na hora de construir Se você construir muito rápido Você acaba construindo errado Sem nem perceber, né? E se você perceber e arrumar, beleza Mas a vez você esquece e deixa errado Lembrando também, tropa Você vai precisar pra bugar Isso aqui tem um bug ali que você vai fazer, tá? Pra você bugar rastrador Você vai precisar Agora que nos canta Vou colocar, galera Mas se não der Se ficar vermelha a meia fundação A meia parede Você pode quebrar a fundação da frente ali Ó, tem um carinha ali, ó Você pode quebrar a fundação da frente Colocar a meia parede E aí depois você coloca a fundação, tá? Aí já vai me perturbar aqui Oi, pratinha Sai daqui, pratinhosa Vou mostrar pra esse bosta aqui Tome Tome Ah, some daqui E aí, ele roquetou ali Só que errou, né? O bicho é ruim? Você dorme, galera Nem adianta você atirar Porque não conta dano Aí coloca a meia parede E depois você vai e puxa a fundação de novo Pronto, aí coloca o teto em cima aqui, ó Prontinho Ela vai ficar como se fosse uma fundação, tá, galera? E ela não vai ficar mostrando assim não, tá, Pratinovski? Não se preocupe, galera Já vou fazer nos quatro cantos aqui, galera Já volto com vocês, tá? Se não mostrar uma, eu vou demorar pra caramba Aqui, beleza Vou colocar outra aqui também Vou fazer isso aqui nos quatro cantos da base aqui, galera Já volto com vocês, tá? É que dá pra guardar a luz também Se você quiser, né? Pronto, galera Agora aqui, ó Aqui você já vai conseguir colocar o roof, tá vendo? Aquele cantoneiro, né? Por quê? Porque tem um teto e não é uma fundação É um teto, né? Agora você vai puxar o roof normal Eu esqueci da porta também Mas depois eu coloco ali Vou colocar o roof aqui rapidinho, galera Lembrando, Pratinovski Pra você que não é inscrito no canal, tá? Já se inscreve também E deixe o seu like bem E lembrando, né, Pratinovski Agora você vai começar a ver novamente aí O alfa com base pirâmide nos servidores, né? Não vai ter mais só aquela basezinha padrão Então eu vou usar o modelo de base Que eu vou usar a partir de agora, tá, galera? Base pirâmide tem muito tempo, né, galera? Muito tempo que eu não uso mais Ó, aqui você vai colocar duas portas, tá, Pratinovski? Não, as duas portas eu vou colocar no muro ali depois Agora essa parte aqui também, galera Que é muito importante, tá? Dá pra você fazer ela teto duplo também, tá, galera? E é até mais seguro, né, troca? Você fazer a base pirâmide Parede dupla e teto duplo, né? A base pirâmide compensa, galera Mesmo que você gaste um pouquinho mais de luxo Pra você construir ela ali Mas mesmo assim ainda compensa, tá? Beleza? Aqui vai puxar o roof normal, ó Dei o cantoneira Roof também E o roof, beleza Agora aqui você tem que colocar, Pratinovski Esses cantos aqui, ó Pra não ficar aquelas frestas lá fora da base, galera Vai ficar uma fresta horrível Lá fora... Debaixo lá eu não coloquei ainda Eu vou colocar depois E vou mostrar pra vocês antes de colocar Como é que fica feio, galera Fica horrível a base Ah, mas é só pra gastar mais luxo Não vai mudar nada isso daí Sim, galera Você vai gastar mais luxo Só que sua base vai ficar horrível, né, bem? Se você não tem toque, tudo bem Agora eu que tenho toque, galera Não consigo deixar a base desse jeito Essas frestas gigantescas, né? Aí aqui Na primeira parede você coloca a parede inteira Tá vendo? E na outra você coloca a meia parede, tá, galera? Que é pra você colocar outro teto aqui, beleza? Então a parede inteira atrás E a meia parede na frente Lembrando que tô conseguindo colocar a meia parede Porque é teto duplo, tá, troca? Será que eu consigo subir aqui? Acho que não vai dar Vou usar o planador Ah, mas não tem planador Eu coloco uma escada pra Knobbsk É só colocar o teto lá embaixo Então agora, ó Ó, tem um teto lá E o outro aqui Fica quatro tetos na base, tá, galera? Tem outro teto Também você vai colocar aqui em cima Aqui você coloca a meia parede Ah, não, galera Aqui não é meia parede, não Você vai colocar Bom, se você quiser deixar assim, galera É só colocar o outro teto aqui e pronto, ó Mas se você quiser fazer Igual eu sempre faço, galera Eu coloco esses Paredes com janela aqui, ó Pra colocar o rastrador aqui dentro, tá? Aí, ó Colocou, você coloca o rastrador aqui e pronto Porque se o cara roquetar Tem a chance de pegar aqui nessas meia parede Né, meia parede não Nessa parede com janela, né, tropa Aí tem a chance de o cara errar o rastrador E não quebrar o rastrador, tá? Agora que isso, galera Você vai fazer o seu muro da sua base aqui, tá? Fundação alta também, viu, Pratinal Fundação alta sempre, galera Muro de base tem que ser fundação alta, galera Porque senão não vai adiantar nada Mas, ó, por que fundação alta A fundação do muro? Porque o cara tem que pular, galera O cara tem que colocar a escada, né Pra subir no muro Além de ele raidar o muro Ele ainda tem que colocar a escada E a escada todo mundo sabe, galera Pra você subir na escada Você não sobe correndo Igual nos outros jogos Por exemplo, no ranch mesmo Você sobe uma escada pulando Você sobe bem mais rápido Do que subir a escada normal, né E aqui não, galera Aqui no leste o personagem meio que trava, né Vai bem lento ali subir na escada Então o cara tá subindo a escada Você tá matando o cara, tropa Se ele parar de subir a escada Pra ele atirar Ele vai ter que sair da escada Aqui, galera O que eu falei pra vocês, ó Colocar sempre esses negocinhos aqui no canto No meio Se você colocar, deixar assim Ó, a fresta aqui Fica horrível, né Nossa, eu tenho um toque, né Eu não consigo ver isso aqui, não E outra coisa também, né O cara vai raidar O cara consegue raidar duas paredes ao mesmo tempo Se tiver isso daqui, ó Se tiver isso, ó Além de ficar mais bonito A base fica mais segura, ó O cara vai raidar essas duas paredes Com a mesma quantidade de bomba Agora aqui, ó O cara coloca a bomba no meio, tropa Agora aqui O cara vai ter que escolher qual lado ele vai raidar Ixi, nossa Não é pra colocar a bomba, não Aqui o cara vai ter que escolher qual lado ele vai raidar Aí ele raida um E o luxo tá no outro Ou ele raida o da esquerda O luxo tá na direita Então ele vai ter que escolher, galera Vai ter que arriscar qual a parede que vai ter que raidar, né E se você não tiver esses teto no meio ali Essas paredes no meio O cara vai e raidar direto duas paredes ao mesmo tempo, né Com a mesma quantidade de bomba Aqui, galera Senão não precisa colocar essas cantoneiras aqui no canto Senão não precisa colocar ainda, tá Senão depois você não vai conseguir Vou fazer o muro aqui rapidinho, troca O dia é em volta do muro inteiro isso daqui Riscar o muro padrão, tá, galera Na base pirâmide eu sempre uso daqui Porque é a fundação alta também, né, galera Só que lembrando, troca Você tem que sempre fazer fundação Colocar gabinete por lá de fora da sua base Ou então puxar a fundação, tá, galera Por quê? Pra não deixar o cara construir perto da sua base Porque se os caras fazerem torre perto da sua base Esse muro aqui não vai adiantar nada, galera O cara fica lá em cima da torre Matando você aqui dentro, ó Então é como se o muro não te ajudasse, tá É como se o próprio muro da sua base fosse o seu inimigo Tem uns caras correndo de carro aqui fora Espero que ele não venha aqui encher o saco Perturbar, né Mas tá, esse servidor aqui Esse servidor morre tá com a hora de hide Ele não consegue quebrar nada aqui, não Ah, esqueci de colocar a porta no muro também, galera Pronto, agora aqui você vai fazer duas saídas pro muro, tá, tropa Vou colocar outra fundação aqui fora também Se quiser fazer mais uma porta, né, galera Mas já tem bastante porta, né, tropa Se eu não me engano, 15 portas nessa base aqui Se você colocar 15 portas e o patrullo pra titânio É a mesma coisa que você colocar 10 portas e o papa estil, né, galera Aí, tropa Agora aqui é a hora que eu falar pra vocês Vai precisar de duas contas, tá, tropa Essa conta eu vou deixar Eu vou colocar o rastreador E a outra conta Eu vou colocar esse teto aqui Esse roof de canto, tá Essa cantoneira aqui E com essa aqui eu vou colocar Essa aqui Vou apertar pra colocar os dois ao mesmo tempo, tá, galera Aí, ó Bugzinho, ó Tá vendo? Apertei nos dois celulares ao mesmo tempo, tá, galera Tá vendo? O rastreador fica bugado, ó Aqui não matou eu nem a outra conta ali Porque as duas contas tem permissão no gabinete Vou fazer isso aqui nos quatro cantos, galera Já volto com vocês Aí, tropa Eu fiz aqui nos quatro cantos da base, ó Coloquei até um Aqui também dá pra colocar outro, ó Do lado de cá eu coloquei, ó Vou mostrar pra vocês aqui Alfa, mas por que bugar o rastreador assim, galera? Vou mostrar pra vocês aqui, tropa Se você atirar no rastreador aqui, ó Se você for inimigo do cara Não tem permissão no gabinete Se você atirar no rastreador Ele vai ficar atirando em você Aqui, ó Aqui fora tem a base de um carinha, ó Você atira Aí você se esconde O rastreador fica atirando na parede E aí você descarrega o rastreador da base do cara Sem tomar um tiro Muito fácil Aqui não tá dando dano Porque eu sou o dono da base, tá, galera? Mas mesmo se eu não fosse o dono da base aqui Se eu atirasse não ia aparecer Por quê? Vai aparecer uma mensagem assim Chegue mais perto do dispositivo, né? Então, galera Pro cara descarregar um rastreador desse Ele tem que ficar morrendo pra ele, tá? Porque se atirar no rastreador não adianta Aqui a parte de fora é bom você sempre brindar, tá, galera? Porque daí, ó lá O cara quer destruir um rastreador Doze C4, acho que nós Colocou pra Titânio? Só Deus sabe quantas bombas, né? Então, é isso aí do vídeo vai ficar por aqui Então...